MÚSICA MÚSICA Ok, bongkar Aroma batong dendê sayak akut santuklah Mamotong dendê sayak akut camila Sayyumwi kukulah Jepatling the night, enjoy it and Probat light, manatum, ginegurie Sayyumwi kusikino, sayyumoku keiman Sayyumwi kusikino, sayyumoku keiman Sayyumwi kusikino, sayyumoku keiman Sayyumwi kusikino, sayyumoku keiman Derma de de me saia, mapa do bagolo saia, mapa do bagolim saia di aki, Diga oto saia mau o saque, e a un saque, e a un saque, e a un saque saia, to a suca no ti lima nava ima um pa de miti atmati. Mães e senhores, sejam bem-vindos. Eu sou o Mães Maris. 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 Música 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 Música